Você que vem de dentro da saudade que eu sentia, da noite mal dormida, da minha fantasia. Você que renasceu do meu segredo, do meu sonho, do meu medo, do meu veste, da verdade derradeira. Você, a companheira, a namorada, a minha espera, meu refúgio, meu regresso, minha vida, meu amor. Você, uma lembrança, uma esperança, o sonho mais bonito que viveu pra se acabar. Você, momento eterno, você, amanhecer, você, razão do meu viver. Você, a namorada, a minha espera, meu refúgio, meu regresso, minha vida, meu amor. Você, uma lembrança, uma esperança, o sonho mais bonito que viveu pra se acabar. Você, que vem de dentro da saudade que eu sentia, da noite mal dormida, da minha fantasia. Você, momento eterno, você, amanhecer, você, razão do meu viver. Você, que vem de dentro da saudade que eu sentia, da noite mal dormida, da minha fantasia. Você, que renasceu do meu segredo, do meu sonho, do meu medo, do meu veste, da verdade derradeira. Você, a companheira, a namorada, a minha espera, meu refúgio, meu regresso, minha vida, meu amor. Você, uma lembrança, uma esperança, o sonho mais bonito que viveu pra se acabar. Quando você, momento eterno, você, amanhecer, você, razão do meu viver. Quando você, me ouve cantar, venha não creia, eu não corro o perigo. Digo, não digo, não digo, não ligo, deixo no ar. Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar. Tudo vai mal, tudo, tudo é igual. Quando eu canto e sou mudo, mas eu não minto, não minto. Estou longe e perto, sinto alegria, as tristezas e brinco. Meu amor, meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo, como dois e dois são cinco, cinco. Quando você, me ouve chorar, tente, não cante, não conte comigo. Falo, não calo, não falo, deixo sangrar. Algumas lágrimas bastam pra consolar. Tudo vai mal, tudo, 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 tudo mudou. Não me ilude com tudo. A mesma porta sem trinco, mesmo teto, mesmo teto. E a mesma lua furar, nosso zinco. Meu amor, meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo, como dois e dois são cinco, cinco. Meu amor, meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo, tudo certo, como dois e dois são cinco, cinco. Um dia areia branca, seus pés irão tocar. E vai molhar seus cabelos, a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir, pra ver você chegar. E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar. De um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade. De ficar mais um instante. As luzes e o colorido, que você vê agora. Nas ruas por onde anda, na casa onde mora. Você olha tudo e nada, me faz ficar contente. Você só deseja agora, voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar. De um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade. De ficar mais um instante. Você anda pela tarde. E o seu olhar tristônio, deixa sangrar no peito. Uma saudade, um sonho. Um dia vou ver você, chegando num sorriso. Pisando a areia branca, que é seu paraíso. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar. De um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade. De ficar mais um instante. Tudo vai mudar no dia que eu partir. Nada do que fomos vai sobreviver. Vou estar presente em sua solidão. Ninguém vai conseguir matar tanto amor. Sem o meu calor que sempre lhe aqueceu. Frio e silencioso, o quarto vai ficar. A lembrança morna vai provar que eu ainda sou. Tudo o que você desejou. Quem para mim, sem mistério, se entregou. Há de sentir que em sua vida ainda estou. Foi tanto amor que eu, foi tanto amor que eu dei. E tanto vai durar. Minha lembrança vai fazer você chorar. Noite tão vazia, sei que vão chegar. Vou morrer mil vezes, sempre que senti. Minhas mãos querendo acariciar. Suas mãos, sempre que sozinho eu ficar. Tudo vai mudar no dia em que eu partir. Pouco importa o mundo que sobreviver. Todas as lembranças não vão adiantar. Meu amor, em seus braços quero ficar. Quem para mim, sem mistério, se entregou. Há de sentir que em sua vida ainda estou. Foi tanto amor que eu dei. E tanto vai durar. Minha lembrança vai fazer você chorar. Minha lembrança vai fazer você chorar. Ah, eu vim aqui, amor. Só pra me despedir. E as últimas palavras desse nosso amor. Você vai ter que ouvir. Me perdi de tanto amor. Ah, eu enlouqueci. Ninguém podia amar. Assim eu amei. E devo confessar. Aí foi que eu errei. Vou te olhar mais uma vez. Na hora de dizer adeus. Vou chorar mais uma vez. Quando olhar nos olhos seus. Nos olhos seus. Ah, saudade vai chegar. E por favor, meu bem. Me deixa pelo menos só te ver passar. Eu nada vou dizer. Perdoa se eu chorar. Vou te olhar mais uma vez. Na hora de dizer adeus. Vou chorar mais uma vez. Quando olhar nos olhos seus. Nos olhos seus. Ah, saudade vai chegar. E por favor, meu bem. Me deixa pelo menos só te ver passar. Eu nada vou dizer. Perdoa se eu chorar.